Senhor presidente, que satisfação, que prazer estar aqui nessa casa novamente. Me orgulho muito, eu gosto muito de estar aqui, tive uma experiência muito boa no Legislativo, à frente da Secretaria de Habitação durante esses três meses, mas nunca escondi que preferia estar aqui nessa casa. Acredito que o meu perfil, vereadora Tatiana, tem mais a ver com o Legislativo do que com o Executivo. E a minha fala, vereadora Tatiana, que eu faço em relação ao seu requerimento, eu já peço desculpa antecipadamente, porque votarei contrário. Votarei contrário. E a senhora, fique tranquila que não estou com nenhuma mágoa referente à pegadinha que foi feita comigo hoje, a senhora saindo do lugar onde a senhora estava. Uma parte. Para que eu pudesse sentar ao lado do vereador Rafael Bueno, o que eu já justifico, não me senti nem um pouco constrangido, nobres pares, apenas não sentei ali, vereador Friço. Questão de ordem, presidente. Pois não. Nós estamos debatendo a criação da comissão temporária, sugerida pela vereadora Tatiana, então pediria que o vereador se ativesse a esse assunto. Procede, eu peço que o vereador Renato, você tenha o assunto. Muito obrigado. Com certeza. Eu só fiz uma pequena introdução. E agradeço, vereador Friço, a gentileza. Quero dizer que eu não me senti constrangido, vereadora Tatiana, porque eu só não sentei ali para não constrangir o vereador Rafael Bueno, porque daqui a pouco ele iria entender que eu estava fazendo, tipo, uma provocação. Então, eu sei o meu lugar, mas tudo bem. Então, eu vou votar contrário ao seu requerimento. Apesar de ser uma causa nobre, nobre, diz respeito à saúde, o esporte, e também a questão do transporte. Já lhe conselho. A questão do transporte. Então, eu acredito que nós já temos tantas comissões especiais, temporárias nessa casa. Mais uma. Por uma questão do ciclismo. Eu sei que a senhora é apaixonada pelo ciclismo. A senhora tem essa bandeira, o qual eu lhe parabenizo. Mas, assim, eu acredito que não seria o motivo de nós termos uma comissão. Porque esse debate, ele pode ser feito aqui no plenário, tranquilamente. Ele pode ser feito, esse debate, em várias comissões, inclusive. Sim, eu lhe ouvi, vereador. Peço a palavra. Me conselho. Então, assim, com todo carinho e respeito, eu quero dizer, estou justificando para a senhora por que eu votarei contra. A senhora não precisa ficar brava comigo, não é o final do mundo. Isso a senhora até se acostume, porque eu aqui, eu voto com a minha consciência, bem tranquilo. Não vou votar favorável ou contrário por pressão de ninguém, mas com a minha consciência. Então, lhe peço escusa, lhe peço desculpa, lhe concedo a sua parte, vereador. E, posteriormente, o vereador Rafael Bueno. Vereador Renato, bem-vindo à casa. Dizer, primeiramente, que estou retornando ao meu lugar de origem. O vereador Neri, então, ocupava este lugar. E, com relação à criação da comissão, o senhor mesmo disse, não precisaria, não seria necessário criar uma comissão temporária. E eu concordo com o senhor. Mas o senhor era vereador aqui, e por que não se discutiu isso em plenário? Porque é que políticas públicas para o ciclismo não avançaram em Caxias do Sul. Então, infelizmente, eu concordo com o senhor de que deveria haver a discussão dentro da Câmara, sendo talvez não necessário a criação desta comissão. Como isso não aconteceu, eu proponho a criação desta comissão e tenho a certeza de que a maioria dos nobres pares estarão apoiando, já que é algo extremamente benéfico para a cidade. Obrigada. Muito obrigado. O senhor tem a sua parte, vereador Rafael Bairro. Eu votarei favorável à criação da... Mas só para pegar uma parte, eu não tenho nenhum problema de sentar do lado do senhor, vereador, também. Até porque a gente senta... Agora, eu acho que a Câmara de Vereadores não pode virar nesse deboche de querer fazer pegadinha. Porque, enquanto a gente faz pegadinha, as pessoas estão esperando na vaga dos hospitais. A gente podia estar discutindo o assunto de bicicleta, inclusive, ao invés de se preocupar em fazer pegadinha. Eu não me importo, vereador. Até se o senhor quiser sentar aqui do meu lado, é bom, porque talvez a gente possa trocar muitas ideias. Obrigado, vereador Rafael. Nós estamos fugindo de novo do assunto. Então, obrigado. Então, e só para concluir, senhor presidente, vereadora Tatiane, a senhora, inclusive, se não me falo a memória, se ocupou cargos do governo anteriores. Então, só para lhe dizer, estava no plano de governo do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, e fazia ciclovias de norte a sul, de leste a oeste, ia fazer a revolução na ciclovia, e não foi feito. Durante todo o mandato do seu prefeito, que a senhora ocupava um cargo de confiança, e, desde aquela época, nunca evoluiu a questão do ciclismo em Caxias. E, hoje, a prioridade é saúde, segurança e educação. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Obrigado.